Sede de Deus Salmo 42, versículos 1 a 3 e o versículo 6 Assim como servo Brahma pelas correntes das águas Assim suspira minha alma por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e noite Enquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão Desde os Hermonitas, desde o pequeno monte Prezados ouvintes, nós todos seres humanos Diz o primeiro livro da Bíblia, Gênesis Que fomos criados a imagem e semelhança de Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança Considerando que a Bíblia também nos informa Em João 4, 24, que Deus é Espírito Logo, essa imagem e semelhança de Deus em nós estaria onde? Deus é um ser pessoal E um ser pessoal se distingue de um animal irracional Porque o ser racional tem inteligência, vontade própria, sensibilidade ou emoção Logo, a nossa semelhança em Deus Não está no lado físico, corporal Mas está no lado espiritual, invisível Que nós chamamos de alma e espírito O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a natureza humana Mostra que o nosso corpo é sujeito a falibilidade Enquanto nossa alma e espírito Que ele dá o título de homem interior Não sofre esse desgaste À medida que os anos passam Diz ele Por isso não desfalecemos Mas ainda que o nosso homem exterior Se corrompa Falando do corpo O interior Alma e espírito Contudo Se renovam de dia em dia Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso eterno De glória Muita e excelente Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que se não veem Porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas Ora Todos sabemos que para termos continuidade Em nossa vida física É preciso do alimento O alimento diário Mas Segundo as palavras de Jesus Em Mateus capítulo 4 Versículo 4 Quando ele foi tentado pelo diabo Que ele disse Se tu és filho de Deus Manda que estas pedras Se transformem em pães Jesus lhe respondeu O homem não vive só do pão que perece Mas vive também da palavra Que sai da boca de Deus Significando com isto Que da forma como nos alimentamos Materialmente Fisicamente Também nossa alma precisa De alimento espiritual Daí porque o escritor bíblico Ele podia dizer Como a fêmea do veado O cervo Só bebe águas límpidas Correntes Das montanhas Assim a minha alma Dizia o escritor Suspira por ti Ó Deus A minha alma tem sede de Deus Do Deus vivo Logo meu prezado ouvinte O seu corpo é um invólucro Da sua alma Do seu espírito Com o seu corpo Você se alimenta Materialmente Mas a sua alma Seu espírito Não se alimentam Da mesma maneira Mas sim Da presença augusta Do Senhor Jesus Cristo Em suas vidas Daí porque o escritor Ele menciona Esta situação Que ele era peculiar Sentia-se Dono de uma alma A minha alma Suspira por ti Ó Deus E nós temos a este respeito Uma declaração Do célebre Bispo de Ipona Chamado Agostinho Que num dos seus livros Chamado Confissões Ele disse Ó Deus Fizeste-nos Para ti E a nossa alma Não terá descanso Enquanto Não se envolver Para ti Prezado ouvinte Permita-me perguntar Você sente Na sua alma Anseio Sede De Deus Ou não Porque o homem moderno Vive tão distanciado De Deus Que ele Tenta Encontrar satisfação Nos prazeres Carnais Há os que Se satisfazem Através das riquezas Do sexo Do poder Mas tudo isso É vaidade E quando o homem Então se afasta De Deus Procurando preencher Esse vazio Da sua alma Com coisas seculares Há uma tragédia Na vida do homem Que é apontada Pelo apóstolo Paulo Na sua carta aos romanos No capítulo 1 Ele diz que existem Pessoas que não Estão ligando Como não Se importaram De ter conhecimento De Deus Assim Deus Os entregou A um sentimento Perverso Para fazerem Coisas Que não Convém Logo O anseio Da alma Por Deus Quando é abafado E trocado Por coisas Seculares Materiais Eu disse Alma A tragédia Porque a palavra De Deus Assim aponta Por isso Deus Os entregou As concupiscências De seus corações A imundícia Para desonrarem Seus corpos Entre si Pois mudaram A verdade De Deus E mentira E honraram E serviram A criatura Mais do que o Criador Que é bendito Eternamente Por isso Deus Os abandonou As paixões Infames Porque até As suas mulheres Mudaram O uso natural No contrário A natureza E semelhantemente Também Os homens Deixando O uso natural Da mulher Se inflamaram Em sua sensualidade Uns Para com Os outros Homens Com homens Cometendo Torpeza E recebendo Em si mesmos A recompensa Que convinha O seu erro Está o resultado De pessoas Que não tem O mesmo anelo Do salmista Que dizia Minha alma Suspira Por ti Ó Deus O mesmo Escritor No salmo 63 Versículos Primeiro E dois Ele diz Ó Deus Tu és o meu Deus De madrugada Te buscarei A minha alma Tem sede De ti A minha carne Te deseja Muito Em uma terra Seca e cansada Onde não Há água Quando me lembrar De ti Na minha cama E meditar Em ti Nas vivilhas Da noite Porque tu Tens sido Meu auxílio Então A sombra Das tuas asas Me regozijarei A minha alma Te segue De perto E aqui então Está O anelo De Davi No salmo 63 Falando desta Maneira Que nós Acabamos De ler E realmente Nós encontramos Em Jesus Cristo Aquilo que Só ele pode dar Porque como Lemos A sede Da alma E quem pode Estancar esta sede Que nossa alma Tem ou satisfazer Este anseio Da nossa alma No capítulo 4 De João Nós temos Um diálogo De Jesus Com uma mulher Conhecida Como uma mulher Samaritana Diz o texto Bíblico No capítulo 4 De João Que Jesus Cansado Do caminho Sentou-se À beira Do poço Onde aquela mulher Fora Tirar água E então Aproximando-se A mulher Jesus Ele disse Dá-me de beber E ela disse Como sendo Tu Judeu Falas a mim Que sou mulher Samaritana E Jesus Respondeu Olha Se tu soubesses O que fala Contigo Tu lhe pedirias E ele te daria Água viva A mulher Se interessou E disse Então me dá Desta água Para que eu não Venha mais ao poço Aqui tirá-la Jesus Continuou O seu diálogo Dizendo Aquele que beber Da água Que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água Que eu lhe der Se fará nele Uma fonte Que salte Para a vida eterna Então aqui está Jesus Conversando Com a mulher Falando Da água Material Física E Ela entendendo Nesse sentido E Jesus Falando De uma água Que Descedenta A sede Da nossa alma Então Prezado ouvinte Você tem sede De Deus Você anela Pelas coisas De Deus Ou você é uma Pessoa indiferente Que está tão envolvida Envolvido com a secularidade Com o mundo moderno Que você não sente Anelo Pelas coisas De Deus Agora queremos dizer Que este nosso anelo Por Deus É decorrente Do conhecimento Que nós obtivemos Pela leitura Da Bíblia Sagrada E através Da Bíblia Sagrada Nós tomamos Conhecimento Que antes De nós Amarmos A Deus Ele já Tinha nos amado É o que diz 1 João 4,19 Nós o amamos A ele Porque ele Nos amou Primeiro E o que ele fez Como prova Do seu amor Diz ainda Na primeira Carta de João Capítulo 4 Em versículos Anteriores Diz o seguinte Nisto se manifesta O amor De Deus Para conosco Que Deus Enviou Seu Filho De Gênito Ao mundo Para que por Ele Vivamos Nisto Está o amor Não em que Nós tenhamos Amado A Deus Mas em que Ele nos amou A nós E enviou Seu Filho Para propiciação Pelos Nossos Pecados Ora Diante De tanto Amor Demonstrado Por Deus De nos amar Primeiro E a prova Do seu amor Está registrada Como acabamos De ler Em 1 João 4,19 João 3,16 Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu Filho Unigênito Para que Todo que Nele Crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Tomando Conhecimento Disto Que Jesus Veu este mundo Como prova Do amor De Deus Que se Submeteu A uma morte Morte Execrável De cruz Foi ali Motejado Zombado Escarnecido Mas ele Estava ali Morrendo Por nós Para nos Remir Dos nossos Pecados Porque o pecado Separa o homem De Deus Afasta o homem De Deus Entenebrece O entendimento A mente Do homem Fica fechada Para as coisas De Deus Ele não pode Nem ouvir A palavra De Deus Porque ele Causa Repugnância De causa Desprezo Por causa Do seu Afastamento De Deus E agora Então Quando Tomamos Conhecimento E aceitamos A Jesus Como Salvador Nós passamos A ter Intimidade Com Deus Nós passamos A ter Comunhão E essa Comunhão Com Deus É que se Refere O escritor Do Salmo 42 Que sua alma Tinha anseio Por Deus Diz o apóstolo João Na sua primeira Carta Capítulo 1 Versículo 3 O que vimos E ouvimos Isso vos anunciamos Para que também Tenhais Comunhão Connosco E a nossa Comunhão É com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo Você precisa De comunhão Com Deus Seu pecado Impede Mas Removido o pecado Pelo seu arrependimento E pela sua aceitação De Jesus Como Salvador Você entra Numa Intimidade Com Deus E assim Mantendo Esta comunhão Você vai sentir O anelo Pela presença Augusta De Deus Na sua vida Da presença Augusta De Jesus Da presença Augusta Do Espírito Santo Como Jesus Falou Quem me ama Será amado Pelo meu Pai E viremos E faremos Nele morada Diz mais O apóstolo Paulo Não sabeis Que o vosso corpo É o templo Do Espírito Santo Então Dizemos Pai Filho E Espírito Santo Fazem morada Em nossos corações E assim Nossa alma Fica Satisfeita Com essa Intimidade Que mantemos Com Deus Através Da oração Da leitura Da sua palavra Que constitui Alimento Para as nossas Almas Procure a Deus Deixe a indiferença Declare Como salmista No salmo 42 Minha alma Tem sede De ti Ó Deus Amém